Olá, tudo bem? Eu sou a Dayana, então seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje, vambora a reagir, né? A nova paródia do Voicemaker que saiu hoje, que é de Jutsu Kaisen, né? Que é, comi o dedo do bicho ruim, olha no que deu. E eu li os primeiros quatro volumes de Jutsu Kaisen, ainda não assisti o anime, já passei da hora de assistir, mas vou assistir. E, cara, sempre me perguntam, sempre passa pela minha cabeça, desde que eu li, acho que foi no final do ano passado que eu li o primeiro volume, sempre passa na minha cabeça, gente, é super normal ele ter comido o dedo do cara, simplesmente, do nada, comi o dedo. Todo mundo comi o dedo. Enfim, cara, se eu já tô rindo aqui só pensando nisso, imagina a paródia, né? Então bora lá assistir. Mas antes de começar, por favor, deixa o like pra me ajudar aqui na divulgação do vídeo e do canal. Aproveita e se inscreve aqui, ativa o sininho de notificações também, pra você sempre saber quando tiver vídeo novo por aqui. Então bora lá assistir. Alô, queria saber como é que tá meu avô. Nossa, rimou. Nossa, rimou de novo. Ele tá morto. Já foi tarde, já não aguentava mais trocar a fralda. Que isso? Eu já troquei tua fralda quando tu era bebê também, já desgraçou. Foi tão triste. Eu não cagava mais no galinha de sítio. Beleza, velho, vou malhar. Tchau. Ai, escola, péssimas lembranças. Gente. Graças a ela, me tornei gótico e sombrio. Com orgulho. Então é aqui que esconderam o objeto encapirotado. Qualquer otário veria isso. Só sendo um imbecil pra não ver. Ué, porra. Roubaram. Cadê? Por que que eu não tô vendo nada? Tá bem. Não acredito que eu não fiquei. O dedo não tá aqui. Então deve estar no seu... Previsível. Desculpe. Eu brinco, mas eu tô falando sério. Foi mal. Mas... Já procurou ali? Aonde? No seu clube. O cara tem algum problema. Com certeza. Caraca, desligou na cara do professor. Que danadinho. Ah, danadinho. Vai se lascar, porra. Aqui, vovô, lhe trouxe uma florzinha. Já que o senhor é todo mulherzinha. Vai dar o clube? Aí, vô. Sabe os meus pais? Ah, sim, os seus pais. Tem uma coisa muito importante pra falar sobre ele. É sério que não deixaram nenhum dinheiro na poupança? Porra, tomou o fim de comprar um PS5, não tem um centavo. Maldito imposto. Esse moleque não tem salvação. Itadori, me escute. Peraí que eu vou me virar aqui. Se ficar melhor pra peidar. Que nojo. Itadori, você é forte. Mete o louco, rapaz. Aproveita que é jovem. Ainda consegue tomar banho sozinho. E não importa as regras que imponham ou limitações. Aproveita que só se é jovem uma vez. Toco, foda-se e mete o louco. Caralho, vô. Gostei, hein? Vou começar a meter o louco agora. Bora, tô nem aí se você tá com câncer no cu. Vamos passear. Vamos passear. Vamos tomar um sorvete. Baixa um tindê aí. Bora pegar umas coroas juntos. E aí, simbora, mozão? Nossa coroa. Boa. Alô? Oi? Alô, son? O velho morreu peitando. Tá perdendo tanto que parece que se decompôs já. Tô segurando a respiração. O máximo que dá. Sinto muito pelo seu amor. Que isso, que louco. A conta tava cara aqui mesmo. O velho não queria ir nos tuis. Vê se pode. Tem mó cara de youtuber com esse cabelo rosado. Vem aqui no escurinho comigo. Seguinte, eu quero que você me devolva isso aqui. Oh, que fofinho. Ai, eu adorei, véi. Ô, porra. Calma aí, calma aí. Tá, é isso aqui. Que isso aí? É um baseado bem bolado? Que porra de baseado? É o dedo do capeta. Você e seus amigos figurantes estavam com ele. Ih, então já fumaram. Não é um baseado pra fumar, moleque. É o dedo do capeta. Já falei. Beleza, então bora achar. Mas aí, cara, por que você quer esse dedo, hein? Me fala aí. Vai enfiar no cu, é? Que que foi? Cê vai enfiar mesmo? Meu irmão. Tu não pode conhecer o Gojo nunca nessa vida. Senão o mundo vai explodir com essa fuleiragem de vocês dois juntos. Correr, mano? Você não tem uma moto, não? Tem mó cara de motoqueiro. Não tenho nem carteira. Tá foda pra caralho, subi. Ai. Que isso, rapaz? Cheguei no limite do jogo? Paredes invisíveis. Eu sabia que a gente estava numa simulação virtual. Cê já viu Matrix? Roubar galinha me ensinou como pular isso aqui facilmente. Oh, quero ir também. Parece que vai ser do caralho. Não, maluco. Se você for, você vai morrer. Mas assim que é bom. Se viver, é história. Ahn... Não. Vega, let's go, cereal! Let's go, cereal! Parece que o roleiro lá tá massa. Não é luz saindo de lá. Tá tendo até globo de luz. Se tocar Black Eyed Peas é sacanagem. I got a feeling... O quê? E não importa as regras que imponham ou limitações. Aproveita que só se é jovem... O conselho. Toco foda-se e mete o louco. É, caralho. Só se vive uma vez. Eu não quero chegar aos meus 40 anos com filhos e não ter nenhuma esperança com o fono. A gente comprou pra tudo. Eu não sei o que eu fiquei no computador jogando jogos e reclamando de bugs. Não! Eu quero contar que eu fiz besteira pra caralho. E proibir eles de fazer. Porque eu vou saber como é ser virado na desgraça. Quero contar que eu morri várias vezes. Desci a iradeira dentro de um lixão. Fiquei loucão de cheirar cetona. Peguei todas as DST. Não, calma. Isso aí, isso aí. Eu acho que não. Mas enfim, não vai ter limites pra mim. Eu sou novo. E eu vou... Ah, eu vou... Meter o louco nessa porra! Vem por essa moça aqui. Louco, até demais. Não se apaixona não, hein? Que um aventureiro não tem tempo por amor. Pex, x, x, x. Oé, tiktok. Você não tá com medo? Não. É que, tipo, você acabou de ter um moço. Tiktok acabou. Um demônio maldito. Suave. Tu caiu do berço quando era criança, é? Pior que sim. Ih, olha o dedo. É, passa pra cá. Cinquentinha. Que? Cinquentinha, pô. A onça, tá ligado? Que mané cinquentinha, tá louco? Não vou te pagar por isso. Mas foi eu que peguei, pagou o trampo aí, mano. Moleque, me dá logo essa merda. Vim então e a gente não fala mais disso. Pêx, x, x, x. Oh, calma aí, calma aí, calma aí. Rala peito, Phil. Eu te ajudo. Te ajudo o que, rapá? Você é só um moleque com cabelo de Hello Kitty. Eu sou um feiticeiro jujutsu treinado há anos. Que merda. Não consigo nem fazer o jutsu. Digo, o jujutsu. Que mané jujutsu? A única coisa que eu manjo é de jutsu. Deixa só dar um arme doce nesse maluco. Ai, meu pão, por isso. Sai daí, porra. Vai gravar a dancinha em casa. Ah, para, pô. E diz aí, quem na vida já outou contra um bichão desse? Depois eu vou poder contar a história para geral, participar de uns podcasts, pá. Não se você morrer. Isso é detalhe, cara. Detalhe? Ai, esse bagulho está feitado para caralho. Seja lá o que faça, não coma essa porra. Além de ser amaldiçoado, vai ser um nojo. O maluco nem limpa as unhas há séculos. Deve até ter coçado o cu. Aí, na moral, quantas pessoas podem dizer que comeram o dedo do capeta? Só eu, velho. Chega de pensar nos detalhes. Tem que meter o louco? Me foda-se. Olha esse dedo. Ele começa... Alguém tem água. Acho que estou engasgado. Eu acho que eu devo ter marxigado. Burro para caralho. Um olho no anime e outro na legenda. Ah, que lua bonita. Uma pena que ela me lembra da Luana. Ah, Luana! Eu estou de volta. Que mata a camisa nessa porra. Quem tem o shape não precisa de camisa. Que ano que a gente está? Quando fui selado, o Goku estava prestes a virar Super Saiyajin 3. Maldição, não pude ver. Mas agora eu estou de volta para tornar tudo. Gente, eu vou ter que arranjar uma TV. Gente, como é a gente? Fica ligado nos canais que vai passar. Ah, também estou doido para rever Chaves. Que saudade. Então, não sei se você sabe, mas não precisa mais de TV. Tem tudo no site de stream. Stream? É, tipo a Crunchy. Espera aí, não estou me pagando. Não vou anunciar de graça. Mas tem um monte. Como assim? Não sei que ano, mas eu sei que tu é. Deixa eu te atualizar. Chaves, não passa mais no SBT. O quê? A TV Globinho morreu. É o quê? Ah, e também o Gugu morreu. O quê? Mas quando que? Como que? Quanto tempo eu dormi? Não sei não, hein? Mas hoje você provavelmente é o que a galera chama de boomer ou cringe ou sei lá, porra. Maldição. Gustavo Lima, eu e você. Não, faz isso não, irmão. Gustavo Lima. Bora até me revistar se quiser. Mas cuidado na hora de pegar lá embaixo, o formado. O que eu faço? Se eu pudesse pelo menos... Compraram uma cueca da Calvin Klein. Que? Foi comprar ali no shopping. Cara, você não vai acreditar no quanto está custando. 20 conto uma cueca é só de meme. Hoje está mais caro. Ainda mais se você quiser algo de qualidade. Sabe que a cueca tem que ser boa, né? Para suportar a minha gigantesca rua. Epa! Sensei, o momento é tenso. Caramba, tragédia. Como um bom brasileiro, eu vou filmar ao invés de ajudar. Fica parado aí. Aí, cadê o dedo? Posso fazer uma pergunta? É claro. Não dá nada se eu estiver com medo, né? Não dá mal digestão nem nada e tal. É mole. Então vem pra cá pra ver se... Caraca, você estava deixando, velho. Era só um teste. Viu isso, Megumi? Ele estava deixando eu beijar ele, rapaz! Ah, por mim, de boa. É o quê, rapaz? Sei lá, vai que é bom. Eu já testei. Tem que meter o louco mesmo. Para de frescura. Caraca, eu gostei de você, viu? Acho que vamos ser melhores amigos. Eu sabia que esses dois seriam perfeitos um pro outro. Segura aqui, Megumi. Tem outra coisa aí, além de cueca. O que? Alguma maldição? Não. Tem também as camisetas da loja Voicemakers. É, menino. Então proteja isso com a sua vida. As camisetas de loja. A propaganda. Com o tecido premium, você se sente tão confortável. Além disso, é mó macio. Pela elasticidade, você não precisa... Deu certo? Não. Não morreu. Vou morrer? Infelizmente. Nossa, quanto tempo eu tenho? Uma hora. Ah, de boa. Então é tempo de comer e pular na piscina para ver se a gente morre mesmo. Vai meter o louco mesmo? Claro. Só se é jovem uma vez, pô. Cara, eu gostei mesmo de ti, véi. Vou te levar pra casa. Você vai ser o meu novo melhor amigo. Que isso. Foi. É assim que faz amigo? Gostou levar pra casa? Eu estive fazendo amigos errados esse tempo todo? Vou ter que tirar ele do porão. Ah, acabou. Ficou muito divertido. E a desculpa que todo mundo dá, né? Só se vir uma vez. Bora, tô nem aí se você tá com câncer no cu. Vamos passear. Vamos passear. Vamos tomar um sorvete. Baixa o Tinder aí. Bora pegar umas coroas juntos. Quando fui selado, o Goku tava prestes a virar Super Saiyan 3. Também tô doido pra rever chaves. Quirei selar. Gustavo Lima, hein, você? Eu já troquei essa fralda quando tu era bebê também, gente. E tu cagava mais mole que galinha de sítio. Caraca, você tava deixando, véi. Era só um teste. Ele tava deixando eu beijar ele, rapaz. Então eu vou morrer. Já continuou. Ah, ufa. Vamos te matar. É diferente. A questão é que você não pode ficar vivo com o dedo no seu... Ele tirou outro dedo. Eu não tenho outra opção. Tem, você vai adorar. Pega todos os outros dedos do Sukuna e enfiar no... No fundo da goela. O que foi? Tava pensando besteira, né? Danadinho. É, então, você come todos eles e aí então... Vocês me deixam ir. Te matamos mesmo assim. Não tem uma opção que eu não morra? Tem uma. Opa, qual é? Não, pera, não tem não. Nossa, que vacilo. É, então vamos ter que comer esses dedos aí, né? Ih, rapaz, vai topar mesmo? Claro, né? Já comi um e fui louco pra caralho. Imagina todos os dedos, deve ser doideira. Bora meter o louco mesmo, foda-se. Não pode mastigar, hein? Beleza. Nem limpar. De boa. Vai engolir com unha e tudo, sem manicure. Vamos nessa. Vai botar tudo na boca mesmo? Vou. Pera. Uh, danadinho. Ai, meu Deus, vídeo. Cara, logo agora eu tô com o Gojo falando danadinho. Ficou muito engraçado. E finalmente o vídeo que eu vejo deles, né? Tirando o Naruto, né? Que eu já, tipo assim, eu conheço a história. Já cheguei nessa parte, eu já li o hangar, né? Então não é uma coisa que eu fico sempre me perguntando. Meu Deus, como será que era um anime de verdade, sabe? E tipo assim, não aproveitava tanto a paródia porque eu não sabia o que era a paródia e o que era a verdade, né? E aqui, né, eu entendi tudo e, gente, sério, ficou bem divertido. Se você gostou do vídeo que rolou, não esqueça de deixar o like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações também pra você sempre saber quando tiver vídeo novo por aqui. Se possível, me deixa um comentário aqui embaixo pra eu saber que você assistiu o vídeo. E também pra eu saber sua opinião, o que você achou. Conta aí pra mim. Ah, também, deixa uma indicação de um vídeo ou uma música pra gente reagir aqui no canal. Eu vou dar pra eu saber o que vocês estão achando. Então é isso por hoje. Um grande beijo e tchau! Tchau!